não chama atenção não deixe eles em você é o cara que vai pegar escoça isso eu chamei a atenção deles tem essa que só tem eu atira não isso aí vou puxar machife contra ele que eu derrubar o outro matei segura o whisky segura 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 corre pra cá eu vou pegar na machife só patrolar tá cagado não você já tá morto já tá morto boa jogamos demais